Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaim Galera, pra você que acompanhou o vídeo todo de ontem Eu falei que hoje, no vídeo de hoje, a gente ia falar um pouquinho sobre o Campilo e a trozobra que tá desse tamanho Pra entrar ali dentro do Alexandre Campilo e a gente vai ver isso no vídeo de hoje Então amigos, pra isso a gente vai voltar lá em 10 de outubro de 2022 Oito meses e um pouquinho ali da gestão do Jorge Salgado E a gente sabe que quando um presidente assume, ele faz, ele contrata uma empresa pra fazer uma auditoria E a empresa contratada foi a Lone Tune Caralho Caralho, da onde eu tirei isso, irmão? Lone Tune Foi a Stony Tune Galera, vamos lá, vamos começar de novo, que deu ruim aqui Então, o conselho fiscal do Jorge Salgado, à época Ele analisa as contas do Campilo 19, 20, 21 E observa uma série de ocorrências que geraram impacto diretamente nas contas do clube Algo estava errado E eles recomendam que seja contratada uma empresa especializada nesse ramo E no dia 10 de outubro de 2022, o conselho deliberativo ratifica essa recomendação E a diretoria administrativa, Jorge Salgado e etc Contratam a empresa Stony Tune pra poder fazer essa apuração das contas do Campilo E esse trabalho é feito basicamente em cima de três análises Primeiro, análise de desvios de FGTS dos funcionários do clube Análise sobre um aumento significativo das contingências trabalhistas do clube Principalmente a partir do ano de 2020 E análise sobre possíveis irregularidades em contratos com fornecedores Bom, então a Stony Tune começa a realizar o seu trabalho de auditoria Leva um ano pra ela poder chegar a uma conclusão Em outubro de 2023, ela envia um relatório para a atual diretoria, na época do Jorge Salgado Um relatório que de uma forma resumida foi esse aí Desvios nos depósitos de fundo de garantia de funcionários do clube Que alcançaram o montante de 3,5 milhões de reais 63 processos trabalhistas até então desconhecidos e não contabilizados Que totalizavam um passivo adicional de 119 milhões de reais que não eram contabilizados E mais, assinatura de contratos flagrantemente desvantajosos Que geraram um prejuízo milionário para o clube Esse basicamente foi o trabalho realizado pela Stony Tune De uma forma resumida e entregue para a diretoria do Jorge Salgado E aí você se pergunta O que o Conselho Fiscal fez com base nesse relatório Um relatório bombástico Não fez nada O Conselho Fiscal da época não fez nada Mas por quê? Porque a diretoria administrativa do Jorge Salgado Não encaminhou esse relatório para o Conselho Fiscal Não sabiam de nada Ô senhor Fez igual o senhor Humberto Martins Que sentou no processo da eleição de 2020 E não despachou para o ministro Cueva Foi a mesma coisa Mesma coisa Ele sentou no processo E isso só foi descoberto agora Porque quando o Pedrinho senta na cadeira lá em março de 2024 Ele chama essa empresa para pedir esclarecimentos O que é normal quando uma diretoria assume Contratar uma empresa especializada Para fazer essas verificações Para não pegar bucha Entendeu? Para não assumir buchas E aí ela é contratada pela diretoria do Pedrinho Para esclarecer os trabalhos realizados O que foi feito Os resultados obtidos E as análises que restaram inconclusivas Pelas faltas de evidências ou de documentações O que levou a uma elaboração revisada desse relatório Que foi entregue Agora sim Foi entregue ao Conselho Fiscal Que é o mesmo O presidente é o mesmo Que é o João Marcos Amorim Antes não entregaram para ele Na gestão do Salgado Mas agora aí com a gestão do Pedrinho Esse relatório é elaborado De uma forma revisada E entregue ao Conselho Fiscal Por isso que está sendo criada Essa comissão dos notórios Novamente Uma comissão especial Para analisar Dentre outras coisas Essas contas do Campelo E a Stoney Tune disse o seguinte A gente só fez isso Porque foi o que deu para fazer Mas Tem mais coisas aí Que a gente pode apurar E a gente não apurou Por falta de documentação Mas que sim A gente pode apurar tudo isso direitinho Então talvez Venha mais Trozoba voadora Em cima do Campelo Então de uma forma resumida é isso Contratos Escancaradamente Prejudiciais ao clube Que geraram prejuízos Milionários 63 processos trabalhistas Em oculto Que geram 119 milhões Que não são contabilizados Ou seja Além daqueles Não sei se está incluído Esses processos aí Quando o Salgado Fala sobre os processos ocultos As dívidas ocultas Do Vasco Tomara que esteja incluída Porque senão São mais 119 além dos 200 Vamos ver isso Com o passar do tempo E mais 3,5 milhões Em desvios De fundo de garantia Dos funcionários Do clube Na gestão Do Campelão Da massa E ocultado Pela gestão Do Jorge Salgado Ô senhor Meu Deus Cara Vamos ver né Se essa comissão aí Não vai acabar em pizza Também Como acontece Com as CPIs Que a gente já está Acostumado a ver No nosso país Vamos ver se Algo sai disso E que Pague irmão Tem que pagar Cara Tem que pagar A gente já viu Já viu Que eu não sei Nem se está preso Mas Presidente do Internacional Foi condenado Sim A prisão Claro que Cabe Recurso Mas ele foi Condenado A prisão Por fraudes Feitas na sua gestão Se for comprovado Que o Campelo Fez realmente Tudo isso Com o clube Prejudicando De forma Assintosa O clube de regatas Vasco da Gama Irmão Se for comprovado Isso mesmo Que ele seja preso Se for Cabível Prisão Porque não dá mais Irmão O clube de regatas Vasco da Gama Ser usado Dessa forma Comprovou Que se pague Que se pague Assim como O salgado Se for comprovado Que houve Coisas ilícitas Nesse processo De venda Do Vasco Para a 777 Falando um pouco Nesse processo De Vasco E 777 Tem muita gente Que me pergunta Que tem dúvida Em relação A arbitragem Eu fiz um videozinho Bem rápido E vou mostrar aqui Para vocês O que é A arbitragem Como ela funciona Para a gente Dar uma olhada E ver se clareia A mente da galera Vamos lá Então o clube de regatas Vasco da Gama Ele cria A SAF Vasco E essa SAF Ela é Comprada Os 70% Pela 777 Pertines Desde o início Desde março De 2022 A 777 Já estava ali De posse Ou pelo menos Ela já tinha Mostrado interesse Até porque Ela fez aquele Empréstimo ponte De 70 milhões Que a gente não sabe Se esse dinheiro Realmente entrou No Vasco Enfim Mas a 777 Sempre esteve Com o Vasco Nesse início Desde quando se iniciou A Vasco Saf Tanto que em fevereiro De 2022 A empresa 777 Carioca LLC Já havia sido criada A empresa que administra Ou administrava A Vasco Saf Na atualidade Então vamos lá O Vasco Fica com 30% Das ações Da Vasco Saf E a 777 Fica com 70% E no acordo De acionistas Da Vasco Saf O que eles decidem Vasco e 77 Eles decidem Que as disputas Que houverem Isso está no acordo De acionistas A disputa Devem ser submetidas A arbitragem As partes Concordaram Em submeter Qualquer controvérsia A procedimento Arbitral A ser administrado Pela Câmara FGV De mediação E arbitragem Então isso aí Foi assinado Tanto pelo Vasco Quanto pela 777 E como agora A gente chega Na parte de conflito O Vasco Associativo Entra em conflito Com a 777 Porque a 777 Está em riscos De falência Enfim Por tudo que a gente Já viu aqui Dessa empresa Miserente O Vasco Entrou ali Em litígio Com a 777 Pertness E aí entra A Câmara FGV De mediação E arbitragem A Câmara FGV De mediação E arbitragem Órgão integrante Da estrutura Organizacional Da Fundação Getúlio Vargas Tem por objetivo Administrar mediações E arbitragens Que lhe forem Submetidas Obedecidas As normas E os regulamentos Da Câmara FGV Então Vasco 777 Pertness Quando eles escolhem A Fundação Getúlio Vargas Eles sujeitam-se Aos regulamentos Da Fundação E a Fundação Getúlio Vargas A Câmara de Mediação E Arbitragem Ela é composta É claro Por Árbitros Árbitros Que são Corpo permanente Constituído Em maior proporção Por juristas E advogados Mas também Integrado Por profissionais De áreas técnicas Sobretudo A engenharia Assim como Professores Das escolas De Direito Economia E Administração Da própria Fundação Getúlio Vargas Para sublinhar A marca Da instituição Então Como é que é feito Isso? A gente tem A Câmara De Mediação E Arbitragem Da Fundação Getúlio Vargas Vasco E 777 Pertness Vamos ver O que diz O artigo 16 Aqui Do regulamento Lá da Câmara Quando as partes Acordarem Que o litígio Seja dirimido Por três árbitros O requerente Deverá No requerimento De arbitragem Indicar um árbitro E a parte Requerida Na resposta Ao requerimento De arbitragem Indicar outro A escolha Do terceiro árbitro Que presidirá Os trabalhos Caberá em princípio Aos outros Dois árbitros Ou seja O Vasco Vai indicar Um árbitro A 777 Indica O outro árbitro E esses dois árbitros Ali em comum Acordo Indicam Um terceiro árbitro Segundo O que a gente vê Nas reportagens O Vasco Já acionou Essa arbitragem Não tem um prazo Para isso Ser finalizado Mas as arbitragens Costumam ser Bem mais rápidas Que os processos Judiciais E elas Sobrepõem Também Ao que acontece No tribunal De justiça Por exemplo Que o Vasco Entrou Em primeira instância Com um pedido Liminar Retirou A 777 Do comando Do Vasco A 777 Recorre Em segunda instância No tribunal De justiça Do Rio de Janeiro Esse pedido Dela De reassumir O futebol É negado E eu acho Estranho Pelo menos A gente não sabe Que a 777 Não entrou ainda Com o agravo Interno No tribunal Bem estranho Isso Será que Abriram mão Eu não sei Mas assim O procedimento Nos tribunais Tem que seguir Uns passos E o próximo passo Da 777 É entrar Com o agravo Interno E ela não fez isso Ainda Pelo menos É o que a gente sabe A gente não viu Não saiu nada Dizendo que a 777 Entrou com esse agravo Mas assim galera O que acontecer Na arbitragem É de forma Oficial Sobrepondo A justiça Vamos supor Que a 777 Ela entre Com o agravo Interno E readquira A posse Da Vasco Saf O que acontecer Na arbitragem Se a arbitragem Dê ganho de causa Para o Pedrinho Isso sobrepõe A justiça Porque é um comum acordo É uma câmara Privada E ela tem sim Esse poder De se sobrepor Às questões Judiciais Você pode ter Nas questões Judiciais Uma coisa E na arbitragem Ter outra Não tem um tempo Para isso ser Resolvido Mas é de uma forma geral As arbitragens São muito mais rápidas De que os processos Judiciais Não cabe recurso Não pode perder Na arbitragem E recorrer Ali é definitivo E a gente vai ver Breve Tomara O que acontecerá Disso tudo São 3 árbitros Que julgam Portanto Não há empate E o que for decidido Ali é o que vai valer Tomara que isso Seja breve Bem rápido Tem seus processos Uns prazos De 15 dias 15 dias Para lá 15 dias Para cá Mas enfim Tomara que seja rápido E o Vasco Seja sim O dono Do seu próprio nariz Essa empresa Miserenta Fraudulenta Não pode continuar Sendo dona do Vasco E espero também Que essa gestão Mucirana Do Move Não venda o Vasco De novo E que você Só principalmente Não apoie Mais uma venda Tendo em vista Tudo que você Já está vendo Nessa primeira Tá Tamo junto Fui Forte abraço Pois ou voltem Tamo junto